Conheço o conceito, o respeito, o guerreiro bem flam daquele jeito Passo quebrado, mas caso tem sangue, ó Bang, bang, joga, quero champanhe, drank, dunk, tank, funk, funk Sou isso, ó, assino o B.O., ensino o melhor Salve, galerinha, YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Blaze, trazendo mais um vídeo pro canal E desta vez, pessoal, mais um Build Battle com o Lucas Lucas Geraldo, vem aqui, moleque Ó aqui, ó, o Leste, aqui Aqui, ó O tema de hoje é notebook Eu vou dar umas ideias aqui Que, tipo, a gente vai fazer um notebook, né Da Apple Quem vai fazer a marquinha da maçã? Quem vai fazer a maçã? Sério É branco, viu? O notebook vai ser branco Lã branca, velho Peraí, bora fazer de bloco de ferro Lã branca Lã branca, vai Já adiantou um pouquinho aqui, né Eu vou fazer o teclado também Tá Aqui vai ser a tela, né A tela vai ter que ser preta Lã branca É, pois é, velho Mas, tipo, em volta coloca Assim, ó Vai fazendo o teclado ali É, o teclado pode ser da forma que você quiser, velho Aí você coloca, tipo, um botão Um botão É, uma placa de pressão Fica filé Não tô nada Eita Vai, você vai fazer a marquinha da Apple? Eu não sei fazer a marca dessa marca, não Eu sei que é uma maçã, né Mas Tipo, eu nunca vou Cai fora? Eu não vou fazer nada do Google, não Nem que eu vou usar Google nessa merda Pô, coloca a placa de pressão Aqui eu vou colocar a imagem do Minecraft, velho Então, caga muita coisa aí, não Coloca um Um A mouse pad A mouse pad Coloca a da Razer, velho Tô zoando Você nunca vai conseguir Ô, coloca a placa de pressão logo ali Três minutos É, três minutos não é tranquilo não, cara Vai, terminei o telô aqui já Placa de pressão Placa de pressão de quê? Qual placa? De pedra Pedra, beleza Vai Vamos que vamos nessa merda aqui É, cê faz o vidro, cê faz a parte da tela Que eu vou fazer, é, o cenário do Minecraft Beleza? Não, faz Enquanto eu vou fazer Pente você Pente você Pente você, velho Não Ah, é dentro, verdade Não, não, deixa, faz 3, 3, 3, 3, 2, 1 Não Boi, ideia é a sua mesmo, véi Vai preenchendo por trazer Eu acho que essa aqui a gente ganha O que? Apple? Vai, me ajuda a fazer um carinha Me ajuda a fazer um carinha aqui no Minecraft Não, você faz o carinha no Minecraft Eu já fiz o cenário e tal Deixa eu colocar bloco aqui de terra Faz um carinha Um cara de madeira, véi Não, cara de madeira também não, né? Não, faz o personagem logo Eu tô vendo que não vai dar tempo, né, véi Então faz o mob, faz o zumbi Ah, faz o que que você tá fazendo, véi Quem sabe o que você tá fazendo, né, véi Faz o creeper, véi Olha, eu tirei aquela merda ali Eita Olha aqui, tá branco Eita Que? Vai ficar assim mesmo? É, ficou bom Pessoal, tá bem foda aqui o notebook, né Não, o nosso primeiro, véi Não, o nosso primeiro, véi Tô gravando o meu canal É pra vocês dar legend naquela merda O cara deu bom Não, véi Não, mano Ficou uma bosta Então, pessoal Eu vou dar bastante cortes aqui, né Porque eu não quero ficar mostrando 9 segundos de uma partida, né Porque Explodiram, véi Pessoal, eu já volto aqui, então Toda hora eu vou ficar pausando em Em sequências, né Porque eu não quero mostrar tudo, né Não, já volto não Deixa essa parte rolar um pouquinho Senão o vídeo ficou muito grande E demora pra renderizar Deixa eu ver Nossa, que merda, véi Não exploda, vai Véi, olha o tamanho Esse aqui é um mini notebook, véi A perna de pedra Pessoal, vocês tão vendo Essa zoeira dos caras aqui Que eles tão fazendo perna Engessada ali de pedra, né Vai ser tudo exploda, né, véi Só pode Notebook é vermelho agora, né Vamos fazer uma nova moderação Aqui, ó Microsoft É, pô Faça um novo aí, ó Um novo lançamento De novo notebook, né Porque agora é pra ser vermelho Deixa eu ver essa merda Jô É, mais ou menos também Todo mundo explodiu, véi Nada mesmo Pô, véi O que esses caras tem na cabeça? Bidro na merda aqui E uma tecla Tecla vermelha, véi Meu Deus Que loucura, véi Olha ele aqui, ó Aqui Merda, mas cadê o Minecraft? Tecla bosta Não Eu sou zoeiro Eu sou zoeiro, véi Eu sou zoeiro Aquele cara vai ganhar Não tem jeito Nossa, que bosta, véi Que bosta CPU A tela do Minecraft Ficou até bom Só que já era A tecla fez errado, filho Você nunca mais ficou Mente um erro desse Eita Olha o que o cara fez, véi Que zoado Tem que ficar zoado Mas vai dar mais ou menos Porque Ficou até Legal Agora é da Apple, né, véi Os caras são da Apple Agora só fazem o negócio da Apple E minha cadeira agora é o trono, véi É o trono, véi Tá ligado Minha bunda tem que ser tão grande assim Pra Do notebook até ali Meu Deus Tô gravando Olha que zoeira Dos caras Ó, véi Peraí Um morro aqui Só tem uma árvore E um morro, né Um morro gigante Que tá cobrindo a árvore toda Tá ligado, né E as teclas ali Que parecem uma bosta Eu não tô entendendo Essa treca, véi Os caras Ah Esse aqui ficou Até bom, véi Eu também gostei, véi Tipo, até que Ficou legal, mas É Na próxima vez que eu for fazer um notebook Eu faço essa tecla Ficou uma bosta O notebook agora é gigante, véi Peraí Vamos fazer Velho, bora fazer um Bora pedir a Microsoft Pra acrescentar mais Um duplo teclado Tipo, coloca É Duplica O A O B O alfabeto todo É Não era Notebook Véi Eu não tô entendendo isso, véi Eu não tô entendendo isso Eu não tô entendendo isso O que que esses caras Tão fazendo nessa merda Tipo A mesinha do meu computador Agora é A mesinha do meu computador Agora é de pedra Oita Windows Explodiu, véi É, ficou Meu Deus É Todo mundo tá exposto Pessoal Essa foi épico Ganhou em primeiro, véi Primeiro lugar, mano Primeiro lugar Nossa, véi Cê é louca, chueira Boa, Lucas Então, pessoal Merece o like aqui Explode o like Fiquei muito foda, véi Eu vou colocar o link Dessa descrição Lá O link do canal do Lux É bem bacana lá Bem legal Seu canal é dupla, né? Seu canal é de dupla ou de trigo? Ah, tá É de dupla, né? Mas se gostou, pessoal Deixa seu like Não se esqueça Eu sou todo gaguejado hoje Não se esqueça Tô falando essa merda? Inscrever Nós dois, véi Nós dois Falou Fui E tchau, pessoal Falou